Música Ó Santana, Senhor, a voluntária e saudade, o Teito nos voltai por nós Ó Santana, Senhor, a voluntária e saudade, o Teito nos voltai por nós Aqui são os presentes representantes das nossas comunidades rurais, cada nosso comunidade urbana Vamos dar uma salva de palmas para as nossas comunidades. A igreja, ela é um sinal de comunhão, então nós temos aqui representantes dessas nossas comunidades, é para expressar a unidade e a comunhão da nossa igreja. Então, vamos agora poder ficar sentados, vocês podem voltar para os lugares de vocês.